Oi gente, tudo bem? A gente vai mostrar pra vocês como fazer esse efeito que o cabelo da barba fica mais brilhoso fica mais lisinho quando a criança começa a brincar com as barbas fica aquele mafoar, aquela coisa horrorosa então gente, quem quiser conferir como deixar o cabelo da barba bem lisinho bem gostoso, é só continuar assistindo esse vídeo a gente vai botar um papel filme papel papel vou botar assim na barba vou proteger a barba agora a gente vai lavar o cabelo da barba lavar o papel, filha, da barba agora a gente vai botar o shampoo shampoo o shampoo é esse aqui, da mamãe fala da mamãe da mamãe o shampoo da mamãe aí a gente vai colocar assim no cabelo da barba o shampoo vai botar? o shampoo, que legal isso bom, agora gente é o passo que a mamãe vai ter que fazer a bebê não pode botar a mão no amaciante olha que o ursinho muito lindo aí eu vou usar um pouco de amaciante não tem a medida específica bom, vou usar essa tampinha aqui como referência vou colocar no potinho assim calma, agora não calma 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 calma, tá? cadê aquela colher? não adiantou de nada coloca o plástico a colher está no topo da molhada agora a gente vai colocar água agora vai, mexe mexe mais, mexe minha filha é canhota, gente ela só pega as coisas com a mosqueta agora vamos mexer gostou? eu vou colocar o cabelo tá bem legal, né? agora vamos colocar o cabelo da barba aqui pronto pronto vai falar Barbie, agora é sua vez agora tem que colocar o cabelo aqui no cabelo da barba tá? gente, eu vou pronto pronto agora a barba vai ficar descansando tá, mãe? não chora, não chora a mamãe vai dar outro pra você outro, outro aqui, ó pronto de nada, minha filhinha lindona agora a barba vai ficar de molho aqui durante algum tempinho não chora não chora o que você tá fazendo? com batata, mamãe batata? não, mamãe eu vou comer batata vamos comer purê de batatas hoje, né? agora, ó agora a mamãe vai tirar aqui vamos usar uma esponhinha assim e vamos tentar enxergar o cabelo dela quer enxergar? quer enxergar? não, não tomo não tomo vai, enxergar olha que linda olha gente, eu coloquei um pouquinho mais de água coloquei a cabeça dela toda imersa na água não coloquei mais emaciante só um pouco de água mesmo mamãe eu consegui desembarassar não sei o que a consciência do cabelo dela mãe, minha princesa linda ah, que linda então eu vou deixar mais uns minutinhos aqui a Barbie pra ver se desembarassa um pouco o couro cabeludo dela porque tá brava, gente bom gente, agora eu vou ferver um pouquinho de água ferver não eu vou deixar que fique com umas bolinhas no fundo pronto agora tá no ponto certo agora eu vou jogar no cabelo da Barbie pra que ele fique sem volume e bem lisinho é importante enxergar o cabelo da Barbie então lavar aqui tirar o amaciante, né? pronto, ó o cabelinho dela tá bem desembarassado eu vou jogar a água quente no cabelo dela gente, é muito engraçado o cabelo encolhe o cabelo vai encolhendo prontinho prontinho ó, não tá nem tão quente assim porque eu tô conseguindo pôr a mão bom eu vou deixar a Barbie assim em pé ou sentadinha e deixar secando naturalmente o cabelo dela, tá? depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado espero que vocês tenham gostado o cabelo dela ficou assim, ó de um dia pro outro secando naturalmente eu não usei secador, nada disso aí ela ficou assim então gente, eu espero que vocês tenham gostado da participação da minha pretinha tchau gente, até o próximo vídeo tchau